E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox aqui no canal para vocês E sejam todos bem-vindos a mais uma nova atualização totalmente de graça Pois é galera, vocês já podem estar baixando, tá? Eu vou deixar certinho os links aqui embaixo na descrição, fechou? Mas antes de falar dessa nova atualização e muito mais É importante que você já deixe o seu gostei aqui abaixo para ajudar tanto na avaliação e na divulgação desse vídeo aqui Pois se continuar tendo bastante gosteis galera É claro que sempre eu vou trazer mais atualizações como essa, fechou? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não está inscrito Pois se inscrevam no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações Assim quando que eu postar o próximo patch, o YouTube sempre vai te notificar Demorou? Agora vamos falar sobre essa nova atualização que está insana Pois então pessoal, eu não gravei essa gameplay ao vivo como sempre gravei Porque como que eu disse no último patch postado aqui no canal Eu disse que os programas de edição ficou louco né pessoal E ficava desincronizado né cara Então eu gravei essa gameplay aí de fundo primeiro E depois eu vim com esse áudio, tá certo? Porém eu já resolvi esse problema né pessoal Com os novos equipamentos para o canal Que vocês vão ver em breve Demorou? Essa atualização pessoal é do patch on fire, tá certo? A atualização V3 3.2 Beleza pessoal? Recentemente eu vi lá no grupo deles pessoal, lá no Face Que eles já estão na produção da próxima atualização galera Ou seja, da V3 3.3 Trazendo uma nova Champions League Com um novo placar e um replay original Igual que temos aí atualmente na vida real Mas esse papo é só depois, fechou? Vamos focar nessa super atualização de novembro Essa atualização já conta com um novo placar do Sport TV 2021 Para 2022 com um replay e tudo mais Beleza? Ainda nesse vídeo vai ter uma partida completa mostrando tudo isso Fechou? A série B foi adicionada, tá pessoal? Então agora nós temos aí o rebaixamento para a série B 100% completa Ou seja galera, todos os times aí Tem os novos times, né? Tendo as suas faces, certo? E os uniformes atuais, beleza pessoal? Eu já gravei uma review para vocês, beleza? Tanto na série A e tanto na série B Beleza? Que eu vou estar postando para vocês depois aqui no canal Beleza pessoal? Sobre o novo placar do Sport TV galera Você baixando essa nova atualização Você vai se deparar com os opcionais, certo? Que além desse novo placar pessoal do Sport TV Existe muito mais placares novos pessoal Então cara, escolha o que você óbvio vai jogar Né pessoal? Porque é apenas um placar Igual o que eu já venho falando aí nos vídeos aulas, tá certo? E também você vai se deparar com o pack de chuteira Dessa atualização Pack de gramado e muito mais Mas isso eu vou estar falando no vídeo aula Quando eu colocar essa nova atualização Junto com vocês Fechou? É claro pessoal que sempre Nessas primeiras impressões do patch Eu já começo mostrando Como está a Europa Mostrando sempre os principais jogadores Dos principais times, né pessoal? Os times mais interessantes As faces teve um upgrade sensacional Realmente teve mudanças, tá galera? Os uniformes também eles atualizaram Deixaram mais atuais deste mês de novembro Só que infelizmente eu não consegui mostrar todos Até porque em um vídeo pessoal É impossível, cara É muito difícil Mas vocês só vão saber disso, né pessoal? Jogando mesmo Vocês conferindo vocês mesmo Tá certo? Nessa atualização Nós temos 48 estádios, tá pessoal? Tendo europeus e brasileiros juntos Fechou? E 41 novas bolas desta temporada Para a próxima também Fechou? Então é isso galera Vamos para o tamanho do patch Agora vocês vão se assustar rapaziada Como que eu já tinha o patch completo deles Com a última versão Que eu já trouxe aqui no canal Inclusive Com essa atualização nova de novembro Deu 20.8 gigas pessoal Sim, vocês não ouviram errado Chegou a 20.8 gigas É pessoal Pela grandeza do patch Pela série B que chegou Muita coisa Mano Chegou a 20 gigas rapaziada Com o novo placar também Porém Porém é Mano Aceitável né Aceitável né Aceitável né pessoal Então Ficou bem pesado Até que no início Dessa gameplay Até mostro Que eu coloquei em dois pendrives De 14 gigas Pessoal Então Recomendo você colocar em dois pendrives também Ou um pendrive De 32 gigas O original Ou um HD externo Beleza pessoal Então cara É isso Já preparem aí o bolso Porque Vale a pena né pessoal Vale a pena Mesmo Tendo aí 20 gigas Cara Tá incrível o patch Tá muito Foda Beleza O vídeo aula Né pessoal Igual Acabei de falar pra vocês Ainda Eu vou trazer Aqui no canal Tá certo É só vocês Aguardarem Beleza Tenham calma Fechou Eu vou trazer Pro pessoal Pra quem Já tem O patch completo Deles né Que já tem A última versão Que eu postei No canal Pra quem baixou E tudo mais E que só vai passar A atualização Deste mês Né A atualização A atualização Separada Ou também Pra aqueles Que vai Colocar Esse patch Pela primeira Vez Então Pessoal Não Percam Fechou Não percam De maneira Alguma Beleza Sobre o vídeo Pelo celular Beleza Pra estar colocando Esse patch Ou qualquer outro Que tenha No youtube Pelo celular Pelo cabo OTG Espero que Vocês tenham Que aguardar Mais um pouquinho Beleza Pessoal Porque é um Pouco mais Complexo Rapaziada Que eu preciso Aprender Então cara Mano Eu sei que vocês Já estão puto Comigo Já estão Que me xingar Nero Nossa Mas está demorando Demais Esse vídeo Aula pelo celular Rapaziada Eu preciso Estar postando Esses vídeos Assim Primeiro Que é o Mais importante Para o canal E depois Eu faço Esse vídeo Tá ligado Eu já estou Com o cabo Aqui Então já Está com o caminho Andado Podem esperar Que eu vou Trazer Sim Beleza O vídeo Aula Que eu vou Trazer É pelo Procedimento Pelo pc Pelo horizon Daquele jeito Que vocês Já conhecem Aqui No nosso Canal Demorou Então Eu acho Que é isso Pessoal Acho que Eu já falei Até demais Eu acho Que eu já falei Tudo que tinha Para falar Falei do Conteúdo Falei do Também Do patch Falei De tudo Beleza É bem diferente Aonde que eu gravo Ao vivo Que é muito melhor Muito mais fácil Muito mais rápido E prático Aqui eu tenho Que fazer um roteiro Né mano E enfim E especificar Bastante coisa Mas enfim Tomare que Esteja Que vocês Gostaram Né Desse formato Beleza Eu acho Que ficou legal Beleza Acho que Ficou show de bola Beleza As reviews Completas Vão sair Daquele jeitão Que vocês Conhecem Os vídeos Aulas Também Beleza E também Eu deixo Uma gameplay Completinha Aí pra vocês Mostrando aí O novo Sport TV Que está Muito Foda Cara Realmente Os caras Capricharam Galera Mas é isso Pessoal Se curtiram O vídeo Aquele ritual De sempre Deixa o seu like Deixa o seu gostei Aqui abaixo Para ajudar Tanto Na avaliação E na divulgação Desse vídeo Maravilhoso Se inscrevam Se inscrevam Se você É novo Por aqui Ativem O sininho Das notificações Comenta O que você achou Dessa atualização Que é muito Importante Fechou Pessoal E eu espero Ver você Num próximo Vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal Oficial Sobre a antiga Geração De consoles Aquele forte Abraço A todos Vocês Falou E é nóis E é nóis E é nóis Aquele forte Aquele forte Aquele forte Aquele forte Aquele forte Legenda por Sônia Ruberti 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 E Palmeiras comete a falta. Tem uma falta muito perigosa para cobrar. Perde uma chance espetacular. Convenhamos, né? Brilhantemente criada por ele. Aí dentro ele é mortal. Aí ele funciona bem. Essa rapidez, esse raciocínio que eu citei há pouco, ele rouba o tempo do zagueiro. E fez consciente. Tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo reta. Parecia ter sido tocado na hora que estava dominando a bola. Vai para a jogada individual. Meteu boa bola. Olha a chance do gol. Pode. Trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol. Para o gol! 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 Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Ele ganhou da defesa, se movimentou e mandou pra rede. Acho que nenhum treinador imagina, né, Casagrande? Por mais que você fale, não, vamos apertar desde o começo. Fazer um gol tão cedo assim, ninguém imagina um cenário tão lindo. Ninguém imagina. Marca a pressão pra deixar o adversário sufocado, né? Mas não pensa assim em fazer um gol. Fez a ação defensiva na sequência. Luan. Dudu. Ficou mais uma vez gigantesco na frente do atacante. Luan, o lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Cruzamento feito pra dentro da grande... Começou! Sensacional o goleiro! Que defesa! Vai chegar a bola limpa. Passe foi bom. Em posição legal, ele recebe. Danilo. Jogou pra frente. Olha, apertando o jogo. Ele tem prazer em marcar. Danilo. A abertura na direita. Cruzamento feito. Acabou ganhando o lance. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Tenta levar a bola. Na hora do passe, foi infeliz. Bateu pro gol! Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Fez a defesa. Fez a defesa. Trinta e nove minutos. Olha que jogada, hein? Agora sim o toque saiu. Bom o drible. Vai fazer o lançamento. A posição é normal, mas ele bateu pro gol! Gol! Mandou pra rede! E trabalhou com dois toques, né? Como deve fazer um bom centroavante. Domina e finaliza. Gol! 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 E o que era complicado agora, o show do intervalo já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. 2 a 0. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Dudu, o Willian, e vem com o perigo, e vem com o perigo. Por muito pouco, não faz o gol! A bola tá em jogo pra você ligado na Globo, e vem com o perigo, 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 e vem com o perigo. E fez a defesa. Vai com o perigo, e vem 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 com o perigo. Vai com tudo pro campo de ataque, faz abertura. O Willian. Espalmo, o Valero! Que pancada! Chute forte! Dudu, ele não fez falta, não? Reinaldo, olha o toque de cabeça! O Willian. Posso brincar de treinador um pouquinho só? Só um pouquinho. De treinador? É. Ninguém gostou, o time não criou nada. Agora, colocar outro jogador, se o time não encostar na frente, se o time não criar, vai ser a mesma coisa. Já pode assumir a direção técnica. Faz abertura. Torcida gostou da trama. Luan. Danilo. Jogou a frente. Wesley. E aí, na base do lançamento. Marcos Rocha. Reinaldo. Marcos Rocha. Arriscou para o gol. Foi para o lance individual. Vai para o fundo. Toque de cabeça. Tava no meio da área e cabeceou com perigo. O Willian. O Patrick faz o lançamento. O Willian. A intenção foi ótima. A execução não saiu perfeita por pouco. Fez bem a jogada. Meteu boa bola. Lançamento feito. Boa bola. Bom drible. Cruzamento cabeçada perigosa. Que golaço. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Ele cabeceia. Bola bem venenosa. Um toque sutil de cabeça para o fundo do gol. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Terceira substituição. É para imaginar assim uma cena épica, histórica, né? Filme com oito mil figurantes, sabe? Aqueles grandes clássicos. Precisa fazer um gol logo para ver se consegue dar um aperto, dar uma virada de jogo. E aumentar esse ritmo aí. Limpou. Pode pintar. Para fora. E agora o árbitro apita o fim do jogo. E agora o árbitro apita o fim do jogo. E agora o árbitro apita o larga al colega dairs das olhableba. E agora o chiave lá. E agora o cenas do jogo? Obrigado.